Fala galera, sejam bem-vindos ao programa Turco Design E hoje veremos, ó, saca só, hein Uma bota Guitarra, sim, uma bota Guitarra, velho Muito interessante, não sei se é funcional O importante é sair som Aí eu te pergunto, onde eu coloco o cabo Da guitarra, que eu não estou vendo Será que é uma montagem artística Tipo um quadro e tal, cara Não sei, eu tenho uma bota Eu vou fazer uma Peraí, deixa eu pegar uma bota aqui Aqui Fechei, eu tenho a bota do Slash Eu vou fazer uma guitarra Cara, eu comprei isso daqui Eu nunca usei, pensa no negócio que dói o pé, velho Jamais, né Vou fazer um quadro, vou fazer minha guitarra bota Pode ter certeza Será que não é funcional Nossa, que barulho Enfim, uma bota é guitarra Eu gostei Só não tem o furinho do cabo Ah, aqui embaixo, tem sim Mas enfim Próximo vídeo